Eu sou o Hilo com olá lá pra você na versão Extend aí, a gente pegando essa ideia bem house music e claro aqui ó, chegando pra você lá da Itália, from Italy, Francesco Lombardo, DJ, producer e ele aí mandou uma track pra gente já sintonizar do que tá acontecendo na Itália, nas pistas italianas e ele que já é um produtor renomado, fazendo altos trabalhos dentro da cena eletrônica europeia, italiana, por que não? O cara roda aí Portugal, roda aí Suíça, sempre que a gente vai trocando ideia, ele vai fazendo altas produções, né? Então ele tem um set praticamente próprio e ele fez um trabalho aqui que eu vou tentar falar em italiano, I'll try to speak in Italy, Stefano Gargiulio, Aquilone Francesco Lombardo Remix, eu espero que o italiano esteja de acordo, viu Francesco? Bem, vamos conferir então esse super som aí, então eu acho que o nome do som realmente é Aquilone, já tá de background pra nós ouvirmos, tá ok? Então vamos aí então com essa produção do DJ Francesco Lombardo, DJ and producer from Lidale, simbora! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal